Esse jogo vai bugar sua mente Desconcertante e totalmente biruta Exatamente como a sua cabeça vai ficar depois desse vídeo E sabe o que mais que vai bugar sua mente? Você sabia que existe uma TV gamer? A Samsung Neo QLED QN90 foi feita pensada pra você, meu caro gamer E olha só que coisa incrível que só tem nessa TV É um modo super ultra wide Para jogos de PC que tenham as configurações necessárias Esse modo permite que você tenha uma visão mais ampla do que tá rolando no jogo Conseguindo encontrar facilmente aquele inimigo escondido num canto que você antes não podia ver Agora eu só jogo Fortnite na minha Neo QLED QN90 E se liga nessa oferta Até o dia 18 do 9, comprando uma Samsung Neo QLED QN90 ou uma Neo QLED QN85 Você pode levar dois controles, Playstation ou Xbox ou um headset gamer Ah, e o meu cupom TRYSAMSUNG te dá mais 5% de desconto Ele é acumulativo com essas promoções Nem você também jogado na Neo QLED Tá, a gente já começa a ter um pássaro, um vaso de planta e uma semente Tudo começa com uma semente? Então vamos botar dentro do vaso aqui Cresceu, prontinha O que a gente vai regar? Não sei se o que eu tô fazendo não faz sentido Agora temos uma bola de boliche e um arquivo Bola de boliche não Tô com medo de estragar a Rosinha Eu acho que esse estragou ela Eu só guardei ela Não sei, isso daqui é um giz? Ou uma tesoura? Tesoura? Vamos cortar isso aqui pra ver se ela tá aí Tá tudo bem com a minha rosa? Tá tudo certo Por que que surgiu o nariz do nada? O que que é isso? Vamos respirar Cheirou a rosa Não! Minha rosa se foi Mano, que jogo louco, véi Vocês estão entendendo alguma coisa? Se alguém estiver entendendo, por favor, me explique Porque eu não tô, não Ai, eu acho que eu perdi o jogo Será que o jogo é o seguinte? Eu tenho que manter a rosa viva mesmo? Vamos te passarinho agora Ele vai comer semente Ele vai comer semente Eu perdi, né? Já era O que que é isso? Um ovo grande? Um ovo pequeno? Não sei Vamos, um grande Eu tava pensando assim Se ele fizer totô Se ele fizer fezes A semente pode vir de novo Mas ele é um chão, né? Tem que ser na terra O que é isso? Tinhoso? Tinhoso Vai ser do mal esse ovo Ok, acho que isso era a forma de quebrar o ovo Eu não sei se isso é O que deveria ser feito Por que que tem um sorvete e um prato? Sorvete Por que não sorvete? O que? Qual o sentido disso? Abriu uma sorveteira e um ovo? Alguém poderia me explicar, por favor, o que acabou de acontecer? Essa partezinha, pelo menos E eu perdi Vamos lá Eu acho que eu tava no caminho certo antes Vamos plantar a semente Vamos regar a semente Bola de boliche? Não Vamos deixar na caixinha protegida Eu acho que é melhor Vamos escrever na caixinha Ah, eu fiz uma casinha Ah, ficou fofinho, vai Urso, não Isso daqui é uma oca? Uma casa? Não Isso é uma colmeia Isso daqui é um... É isso? Acho que essas abelhas não vão fazer mal pra minha semente Mas por que que a minha semente tava numa banheira? Alguém pode me ajudar a entender esse jogo? Meu Deus Nossa, abelha levou a caixa Que isso? Você virou gato? Eu vou experimentar essa bola de boliche Oh-oh, carinha feliz Ela já destruiu a minha rosa, né? O que que eu coloco na bola de boliche? Um cérebro ou um chapéu? Eu vou botar um chapéu que eu acho que ela vai ficar bonitinha Nunca deu um cérebro a bolas de boliche Pode acabar muito mal Uma abóbora What? Isso é uma bola de boliche de uma abóbora? Por que que apareceu um coelho do nada? A semente tá ali? Tá tudo bem, tá tudo bem Mano, que doideira, véi Isso daqui Virou uma planta carnívora Quer dizer, insetívora Carnívora não é Você já viu alguma planta comer um bezerro? Ela vai comer uma mosquinha Muito apetitoso O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Cocô ou espátula? Cocô, sei lá A mosca comeu, né? Vamos colocar uma cherry Uma cerejinha aqui, ó Pra ela comer Ah, comeu Comeu até a cereja Mas é isso aí, galera Vão que vão Vamos plantar a semente de novo Será que algum dia Eu vou conseguir chegar no final desse jogo? Existe um final Esse jogo Ok Não, sem soprar Dá uma... Isso Isso aí mesmo Vai fazer bem Muito bem Pra ver a bruna rosa Por que que tem um elefante Num negócio de hamster? Cenoura pra baixo Ou cenoura pra cima? Descida Pra baixo Beleza Tem uns ovo dentro de um ovo Qual o sentido disso? Por que que tem um ovo Com um nariz de cenoura? Foi embora O ovo tá com a semente Eu vou estourar isso aqui Ou eu vou botar fogo? Vamos estourar Achei que ia estourar Esse pula-pula do Gugu Que o coelho tá usando Alguém entendeu? Vamos lá Ovinho de novo Não, eu quero Eu quero ir por essa linha aqui Vamos ver o que que acontece Se eu botar Cenoura pra cima Elefante ou patinho? Patinho Acho que elefante pode ser perigoso Oh oh Cadê a minha semente? Faca ou barquinho? Barquinho Sem violência Patinho é muito fofo Foi embora Que que é isso aqui? TV Globo? Ah, pipoca A semente virou pipoca E se eu botar aranha? Fez um casulo Ok, o que que pirulito tem a ver com brócolis? Se é um brócolis ou árvore? Fiquei curiosa agora São brócolis Ok Borracha Ó, bolo Meu Deus, galera É muito aleatório Fez, vamos nessa auréola aqui Peraí, pra onde você está aí? Uou O que que é isso? Isso é um ser vivo Ovo aberto Meu Deus, a minha semente virou uma sementona Que virou uma sementinha Que virou uma semente menor ainda E a aurora Está na minha frente Aurora Senhora, poderia deixar eu vir as semente? Por favor, gatinha lenda Vai lá, vai lá E agora, aurora Ovo pequeno ou ovo grande? Qual você escolhe? Eu Pequeno? Vamos nesse aqui de novo Cenoura pra baixo Não me perguntem Agora fogo O que que acontece? Foi ferro, velho Ai, é que eu acho que eu já escolhi todas as opções Ok Mas aqui, ó Dá pra ver as coisas que a gente não viu ainda E tem muita coisa Não tem nada Um elefante Pirulito, pirulito Isso é um bebê Dente vampiro ou dente normal? Dente vampiro Estou me sentindo dentro de um quadro do Dali Vocês conhecem, né? Salvador Dali Um dos maiores Salvadores Dali Todos os tempos Tá, e esse outro dente? Não consigo mais tecer comentários Dessa vez vamos pegar o prato Vamos ver o que que acontece E eu falei dentro do pão Não era um prato, não era um buraco? Nuvem A nuvem tá levando o ovo pra passear É isso mesmo? Raio Não, guarda-chuva Ai, que bonitinho Ele tem um guarda-chuvinha Agora aqui, vamos escolher a caixinha de leite Mano, é a seta da vaca Meu Deus do céu O que que é isso, véi? Ah, meu Deus O que tá acontecendo? Pocovaca, vaca Vai abduzir as tetas da vaca Gamer A gente pode meio que escolher outra skin pro ovo É isso mesmo? Cadê? Eu quero aquele Ele sai depois Que doideira Escolher raio O que que você acha que acontece, Aurora? Não quebrou o ovo Que isso, o ovo é top demais Ok, escolhendo o elefante Vamos fazer eles irem pra esses lados aqui Acho que é isso Cada um pega um pedaço de cenoura e joga É isso aí, galera É o que eu tenho pra oferecer hoje Ah, brincadeira dos copos lá Eu tava escolhendo outro Elefante pra cima Acontece isso aí Não me perguntem Aqui no patinho ficou faltando também a gente escolher essa opção da faca aqui É uma referência à Piscose Filme Meu Deus O patinho do patinho Mano, acho que tamo quase zerando esse jogão, hein? Na parte da espátula na mosca vira várias mosquinhas Tá, agora temos isso e o fantasma Vamos ver O que é isso? É um crâniozinho de mosca se elas tivessem crânio? Gostei ou não gostei? Gostei Acabamos de assistir um espetáculo de mosca Virou várias Tá, agora vamos ver o fantasminha Elas tão fazendo um ritual Elas tão invocando a semente O que? Eu vou parar de tentar entender A parte do brócolis ficou faltando, a gente escolheu o lápis Mano, o que que tinha na cabeça da pessoa que fez esse jogo? Em vez de escolher a cereja na parte da mosca Eu escolhi pepino Vamos escolher pão agora Virou um sanduíche de mosca Ai, não, não, não Precisava disso o jogo Eu tinha escolhido cereja, agora eu escolhi pepino Mas aqui no pepino Ainda a gente pode escolher outra coisa Essas pedras aqui, ó Massagem? Massagem na mosquinha Ainda temos algumas coisas pra descobrir No boliche, eu acho que a gente não escolheu tudo Então vamos colocar a carinha O cérebro Vou colocar o cérebro numa bola de boliche Por que não? O que que é isso? Eu não sei Vou escolher o da esquerda aqui Eu também estou indignada, Aurorinho O que que tá acontecendo aqui, véio? Se a gente escolher essa parada aqui de botar comida Por que que tem um peixe de terno? É um peixe garçom Isso é outra cereja Bom, então esse jogo gosta muito de cerejas E o cérebro se alimentou da cereja E o peixe levou o cérebro E aqui se a gente escolher o urso Vem um urso Coração sem partir Que bonitinho esse Gostei desse Esse aqui tinha essa opção que a gente não usou Não, não tenta entender não Não tenta entender não Que é melhor Que bonitinha A beleza, aquele negócio de festa Galera, tamo acabando Tá, mas e se a gente escolher o coração partido aqui no ursinho Entendi Ele não trata muito bem a nossa caixinha Helicóptero atrás do urso E se a gente escolher o controle remoto aqui na TV Um cocô aparece E várias moscas vão buscar o cocô Porque diz que elas gostam Esse jogo fez sentido agora Nesse aqui eu acho que a gente tinha escolhido o bolo Agora ficou faltando o foguete Os brócolis são crianças Por que que tem um pato? Por que que os brócolis pegaram um pato? O difícil é que quando vai acabando Vai ficando difícil você saber Onde que tava o resto Vocês entenderam? Mas finalmente eu cheguei aqui Essa coroa não tinha ido ainda Tem um peixinho dourado dentro do vaso Saúde? A gente ainda tem que descobrir três coisinhas, galera Eu não lembro por onde ir O teatro das mosquinhas A gente não desgostou Vamos dar dislike pra ver que aquelas Ela seca triste, né? Todo mundo fica tacando um monte de tomate desse tamanho nelas Tô começando a entender o real conceito desse jogo Ele é de memória, galera Agora ele faz sentido Porque você tem que lembrar onde você tava passando Pra você chegar até o final Eu tinha me esquecido da teta Aqui o porquinho que eu estava procurando A teta da vaca virou um porco Assado Queimado Carbonizado E ainda falta a maçã Faltando a maçã E eu descobri onde tava a maçã Aqui na bola de bolete de chapéu Maçã E? Virou o que? René Magritte Conhecem René Magritte? Cultura, galera Cultura Ué, eu arrumei todos Foi todos Foi todos Ai, que da hora E as moscas me trouxeram um bolo de cocô Mentira De semente Melhor Cara, que jogo doido, véi Jogo doido Realmente surreal Surrealista Vocês gostam do surrealismo Eu adoro surrealismo Eu achei muito doido Espero que vocês tenham achado muito doido também Você achou muito doido, gatinha? Ela achou muito doido também, galera Se você gostou, deixa aí o like lá e posta, tá bom? Se não gostou Ai, se inscreve aí Vai que você gosta de outro vídeo Até a próxima, falou Tchau, pessoal Tchau